Depois do Senado Federal, foi a vez da Câmara dos Deputados a batinar o ministro Sérgio Moro sobre o escândalo das colaborações ilícitas entre juiz e procurador nos processos da Operação Lava Jato. Resumo da ópera, nada de novo debaixo do sol. Sérgio Moro, mais uma vez, repetiu a mesma ladainha. Perguntado se ele reconhecia as mensagens como suas, se ele reconhecia a autoria das mensagens, ele foi novamente evasivo. Ele disse, pode ser, algumas, talvez, não me lembro. O ex-juiz voltou a se dizer vítima de hackers especializados e reafirmou que o site The Intercept Brasil, que revelou os diálogos nada republicanos entre o ex-juiz e o procurador Dallagnol, então, o Moro voltou a afirmar que o site teria editado essas conversas. Mas, olha só, quando o Moro foi emparedado pelo deputado Paulo Pimenta, se assinaria uma declaração, abrindo mão do seu sigilo telefônico, para esclarecer a autenticidade das conversas, Moro desconversou. Falou somente que já entregou o celular dele à Polícia Federal. A mesma polícia, que, ora vejam, é subordinada ao Ministério da Justiça de Sérgio Moro. Moro, investigando Moro, tem alguma coisa errada aí. Isso não soa nada bem. Além do mais, convenhamos, né, entregar um aparelho celular, né, com mensagens apagadas, não é o mesmo que entregar o sigilo telefônico. Aliás, dele, do sigilo telefônico, Moro não abre mão. Por que será, então? Bem, perguntado, então, se ele se comprometeria a solicitar ao aplicativo Telegram as mensagens que foram apagadas, que ele apagou do celular, para exatamente comprovar a possível fraude nas conversas, Sérgio Moro respondeu com silêncio. É que, como juiz, ele sabe que ele não precisa produzir prova contra si mesmo. Mas, como juiz, ele também sabe que, ao acusar o site de fraude, ao acusar o site da Intercept Brasil de ter fraudado as mensagens, cabe a ele, Moro, provar o que afirma. Então, o ônus da prova se reverte. E a única forma do ministro provar que os jornalistas mentiram é revelando a fonte, revelando as conversas originais. E se as conversas originais, se essas conversas com Dallagnol, como o próprio Moro afirmou, não tem nada de lícitas, por que não abrir logo esse sigilo? Por que não confrontar os diálogos originais com os diálogos revelados, publicados pela imprensa, juiz, ex-juiz Sérgio Moro? Quem não deve, não teme. Não é verdade? Outra pergunta que ficou sem resposta, muito importante, foi sobre a investigação contra o editor do The Intercept Brasil, o jornalista Glenn Greenwald. Segundo o site O Antagonista, Glenn estaria sendo investigado pela Polícia Federal. Ora, vejam, a Polícia Federal, a mesma Polícia Federal que é subordinada ao Ministério da Justiça de Sérgio Moro. Que coisa, hein? O ex-juiz nem afirmou, nem negou o fato. Bom, desde que começou a publicar essas conversas secretas entre Moro e Dallagnol, Glenn Greenwald vem sendo vítima de ataques sórdidos pela internet, vem sendo vítima de pedidos de deportação, ameaças de morte contra ele, o marido, os dois filhos e também de fortes pressões políticas. Tanto que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e também a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, esses dois órgãos já se pronunciaram, já se manifestaram contra o que chamaram de assédio judicial e retaliação ao jornalista. A Federação Nacional dos Jornalistas também saiu em defesa do jornalista Glenn Greenwald. A FENAG falou o seguinte, que os ataques ao profissional são também um ataque à liberdade de imprensa. Sobre as investigações da Polícia Federal, o jornalista Greenwald disse que Sérgio Moro age como tirano usando o aparato do Estado para investigar e para perseguir jornalistas. E ainda mandou um recado aos inquisidores da imprensa independente. Para Glenn, nenhuma intimidação, nenhuma ameaça interromperá as reportagens. Que assim seja. Aliás, ameaças do Estado contra a liberdade de imprensa, elas têm um nome. Chama-se abuso de autoridade. E olha, logo, logo, essa prática covarde e muito comum será considerada crime também para juízes e promotores. Espera. Sobre liberdade de imprensa, eu queria então deixar aqui relembrar as palavras de um sábio juiz, um ex-ministro do Supremo, o ministro Carlos Ailes Brito. Certa vez, ao defender o direito à informação, porque a liberdade de imprensa nada mais é que o direito que a sociedade tem de ser informada. Pois bem, o ministro Carlos Ailes Brito falou nessa ocasião, abro aspas para ele. A liberdade de imprensa, ela é plena. E sendo plena, inadmite censura prévia. Visto que o judiciário, que ninguém pode impedir o judiciário de dar a última palavra, de falar por último, ninguém pode impedir os jornalistas de falarem primeiro. Então, fala, Glenn. Fala, que a gente te escuta. Boa noite, Brasil. Tchau, tchau, tchau. tchau, Obrigado.